do deísmo, ao qual estaríamos falando agora, o deísmo. Vamos ver o que nos diz aqui Walter Brunelli acerca do deísmo. Deísmo nos diz o seguinte, o termo deísmo deriva do latim Deus, e originou-se do inglês Lord Herbert Sherbury, de 1583 a 1648. O deísmo é uma posição filosófica naturalista, onde bebe nessa onda naturalista de Bacon, mas ele vai um pouco além, porque Bacon entende na verdade ser a natureza, apenas a natureza, sem necessidade de dizer que ela seja Deus, apenas a natureza e acabou. E o deísmo diz que na verdade existe sim a natureza e leis naturais que regem todas as coisas, mas existia um Deus que criou essa natureza. A natureza não criou-se a si mesma, as coisas não criaram-se a si mesmas. Vamos lá, ideísmo, como colocado aqui, naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, por meio da razão. A existência de um criador ou organizador do universo, comparável ao demiurgo do filósofo grego Platão, o deísmo é uma posição filosófica que aceita Deus, não pelas vias da revelação ou da religião, mas pelo livre pensamento e pela experiência pessoal. Trata-se de um conceito meramente racional acerca de Deus, meramente racional acerca de Deus, que conflita com o modo como a Bíblia o apresenta. O deísmo acredita num Deus que está por trás de todas as coisas como criador delas. Os deístas afirmam que a maior dádiva de Deus para a humanidade não é a religião, mas a capacidade de raciocinar. Não que estejam errados, quanto a importância da razão. Mas todo esse antagonismo para com a religião é porque, na verdade, eles querem se colocar acima dela. Inclusive, enxergar Deus como um mero criador ou até um demiurgo, como colocado aí, alguns comparando com o demiurgo de Platão, que é meramente um organizador da matéria, mas não um governador, não alguém que exerça autoridade sobre ela e muito menos alguém que interaja com ela. Então, os deístas afastam essa possibilidade de comunicação com Deus, eficácia da oração, mundo espiritual, mundo pós-morte. Então, eles abrem mão de tudo isso. Dizem, ó, há uma inteligência que criou todas as coisas, colocou as leis naturais e elas regem a si mesmas. Então, eles apenas flertam com a ideia de que não é possível a natureza criasse a si mesmo, então alguém criou. Lord Herbert Sherbury, como eu coloquei, Jean-Jacques Rousseau, importantíssimo também defensor dessa ideia deísta. Jean-Jacques Rousseau, tratado social, né? Thomas Jefferson, norte-americano, tá certo? Um grande nome aí, né? Para os Estados Unidos. A resposta ao deísmo está em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá? Parte A. Parte B, que é a ênfase aqui, ó. E eis que eu estou convosco todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está comigo. Ele está com você. Dobre seus joelhos e faça uma oração com fé e você vai sentir a presença dele. Porque ele está conosco. Tá ok? Todos os dias, até a consumação, até se acabarem os séculos. Ele não nos abandona. Outra resposta é João 14, 19, 23, que diz, Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O Senhor será morto, tá certo? Ressuscitará e será assunto aos céus. Não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu vivo. Ele ressuscitou. Ele é a primícia dentre os que dormem. Ele é o primeiro que inaugurou a ressurreição da qual faremos parte. Que é a ressurreição para não morrer nunca mais. Num corpo glorioso. A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo e vós vivereis. Ele é o garantidor de nossa vida eterna. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Vós em mim e eu em vós. Estou em meu Pai. Eu em Pai somos um. Como ele disse. Vós em mim. Cristo abriu a porta para nós. Nos fez família de Deus. Através dele. Somos adotados como família de Deus através de Cristo. E o meu Pai em vós. Por causa do caminho que Cristo abriu. A porta. A passagem. A comunicação. Está certo? O mediador que Ele é para nós. Deus está conosco. O Pai está em nós. Está certo? O Senhor se manifesta a nós. E eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse de Judas. Não escariotes. João faz questão de acentuar. Não escariotes. Não o capeta. O incrédulo. Senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse. Se alguém me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Então até perguntaram. O outro Judas. O Senhor se manifesta a nós mas não ao mundo. Como isso acontece? E aí Cristo disse. Você guarda a minha lei? Você é fiel a minha palavra? Você tem comunhão comigo? Eu e o Pai nos manifestamos a você. Nós temos a presença maravilhosa de Deus. Porque nós estamos em comunhão com eles. Nós nos submetemos a sua palavra. Obedecemos a seus mandamentos. A suas leis. E somos então templo e morada para o seu espírito. Ok? Então temos a manifestação deísta. Não sabe nada acerca de Deus. O deísta não sabe nada acerca de tudo quanto ele perdeu de relacionamento com Deus. Porque ele professou essa ideia de que Deus é apenas o Criador. Deus é o Governador. Deus está presente aqui entre nós. Como diz os textos bíblicos de Mateus e de João. Está presente todos os séculos. E se manifesta para nós. Nós temos aí este texto bíblico maravilhoso. Está certo? Combatendo estas ideias deístas. Dualismo. O que ele nos diz aqui? Acerca de dualismo. Positivismo. Agnosticismo. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Panteísmo. Materialismo. Deixa eu encontrar aqui. Esse de Walter Brunelli. Ok? Na verdade, dualismo. Eu vou pegar aqui. Certo? Teologia Bethesda. Aqui o material que está sendo base para a construção do curso da Teologia para a Vida Cristã. Certo? Teologia. Curso Teológico Bethesda. E ele nos fala aqui, de forma bastante breve, sobre dualismo. Olha só. Na página 20. Curso Doutrina de Deus. Dualismo. Dualismo. O dualismo é o sistema filosófico que admite a existência de dois reinos, dois princípios coeternos, em conflito um com o outro, como matéria e espírito, ou bem e mal. O platonismo é o exemplo do primeiro, o zoroastrismo, o agnosticismo e o maniqueísmo são exemplos do segundo. Grande parte das seitas orientais é dualista. Crem que existem duas coisas cósmicas, duas energias opostas que formam o universo e tudo quanto nele há. Essas duas energias recebem o nome de Yin e Yang, por exemplo. Aquele símbolo que você encontra aí várias pessoas usando camisetas com isso e nem imaginam o que significa. Aqui você tem, ele é preto, está certo, com uma bola branca. Aqui é branco com uma bola preta. E aí, a ideia são o equilíbrio entre essas duas forças. Todo bem tem um pouco de mal. Todo mal tem um pouco de bem. Eles precisam estar em equilíbrio. Yin e Yang. Então, você tem uma ideia dualista. Quem anda com um símbolo destampado na roupa está sendo outdoor para essa ideia satânica. Para essa ideia distorcida acerca da realidade e acerca de Deus. A força positiva do bem, da luz e da masculinidade é o Yang. E a essência negativa do mal, da morte e da feminilidade é o Yin. Yin e Yang. Dualismo. Então, isso é dualismo. Conforme há material de teologia, custo teológico da editora Beterra, da César Cavalcante. Material excelente. Platônico, como você tem aqui. Dualidade, matéria e espírito. Sendo, então, o Demiurgo um deus inferior organizador da matéria. Que é como uma prisão para a alma. E a alma precisando libertar-se e ascender até a espera da metafísica. Libertando-se da cadeia da matéria. Então, você tem esse processo em Platão. Por isso que Platão, a teoria, o campo das ideias de Platão. As ideias são sempre superiores a todas as coisas. Porque a ideia de uma cadeira somente será representada na cadeira física. Mas a ideia é anterior e superior. Sendo porcamente representada através de uma cadeira de madeira. Mas a ideia da cadeira é maior do que a cadeira. Então, temos aí o dualismo entre matéria e espírito com Platão. Zoroastrismo, gnosticismo e maniqueísmo. Você tem aqui, por exemplo, a religião. Que nasceu na Pérsia. Do Arrura Mazda. Então, você tem o deus Arrura Mazda. Que é um princípio positivo. E você tem os espíritos. Certos espíritos que representavam princípios negativos ou trevas. E essa ideia religiosa vai ter desdobramentos. Ela vai exercer influência. Você tem Zaratustra, por exemplo. Que era o profeta representante do Zoroastrismo. E esta religião vai se propagar e exercer influência sobre outras vertentes. Então, você tem, por exemplo, o Gnosticismo. Que também é um saco de gatos. E que tem esta ideia dualista também presente. Essa questão da matéria como inerentemente má e como coeterna. Há um princípio espiritual bom e elevado. E os dois disputando a realidade. Disputando forças no universo. Para ver qual vai se sobrepor. No Maniqueísmo, que inclusive foi uma ideia. E aí no Gnóstico ainda. Esse Gnóstico. De Gnose. Gnóstico. Esse Gnose aqui. Que fala acerca do conhecimento. Agora que conhecimento? Um conhecimento secreto. Um conhecimento só para os iniciados. E através deste conhecimento. Ele ia elevando-se. Libertando-se. Das cadeias da matéria. Para chegar a mundos superiores. Aí você tem, por exemplo, a Kabbalah. Que vai beber muito do Gnosticismo. Constituindo a chamada Kabbalah esotérica. Maniqueísmo. Que até Agostinho participou dele durante um tempo. Ele vai beber um pouco dessas ideias aqui. Porque ele vai dizer que há esse princípio positivo. Esse princípio negativo. E conforme as nossas ações. Nós alimentamos a um a outro. Nossos pecados alimentam as trevas. Nossos bem feitos. Nossas boas ações. Alimentam a luz. Então estamos numa guerra. Se alimentarmos o princípio divino da luz. Ele poderá sendo fortalecido. Controlar. Dominar. E até vencer as trevas. Então você tem essa situação. Que é criada no maniqueísmo. Tem certas expressões. De alguns irmãos e irmãs. Que eram tanto desavisados. Em relação a essas estruturas. Que acabam expressando um certo maniqueísmo. Como que nós tendo. Como que Deus precisando de nós. Para esse combate. Para vencer o mundo do mal. O mundo das trevas. Como se Deus não fosse todo poderoso. Ok. Resposta ao maniqueísmo. Está em João 1 ao 4. E Gênesis 1, 31. Sendo primeiro João. Que diz. No princípio. Era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Agora eu vou lejar o segundo. Para a gente concatenar. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Ok. Viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis 1, 31. Tudo era bom. E no princípio era o verbo. Ou seja, Cristo. Está certo? O Logos Divino pré-encarnado. O verbo de Deus. A ação. Criadora. Está ok? Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada que foi feito se fez. Onde está o mal como princípio original? Como um ser que disputa com Deus acerca do domínio do universo. Como um ser que rivaliza com Deus. Como certas imagens que postam aí de Jesus numa quebra de braço com o diabo. Como se o diabo pudesse pôr o braço nessa disputa. Se seu braço não fosse pulverizado ao tentar assim o fazer. Então temos muitas das vezes uma visão dualista quando muito menos imaginamos. Deus não está em disputa com o mal porque o mal não está dentro da lista daquilo que foi criado. Cristo quando criou, criou tudo bom. Está certo? Como está em Gênesis 1, 31. Tudo era bom. Como Deus indicou. Eis que tudo era bom. Muito bom. Como é colocado aí. Então não temos dentro da estrutura original de criação de Deus. Nada que tenha sido criado mal desde o princípio. A matéria não é inerentemente má. A matéria foi criada por Deus. Também dentro de um princípio de perfeição. Foi criada boa também. Pelo mesmo Deus que criou todas as coisas. Existe um só Deus. Dentro de todo o universo. Ninguém pode disputar com ele. Como ele disse em Isaías. Fora de mim não há Deus. Aí eu já até falei um pouco acerca da questão do mal. O mal está presente. Mas o mal não é uma existência desde o princípio. Está certo? O mal não foi dentre os seres criados por Deus. Ele é uma consequência. Ele é um acidente. Então você tem a estrutura na qual Deus criou todas as coisas boas. Aquilo que se afasta de Deus torna-se mal. Degrada-se. Cai no estado de degradação. Como o diabo. Que em alguns textos pode ser enxergado até como chamado querubim ungido. Os demônios da atualidade. Que eram os anjos que estavam na glória. E o texto de Apocalipse que nos diz que o dragão que cruçou a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. E aquele que era o querubim ungido que hoje é conhecido como Satanás ou Diabo. Está certo? Nunca Lúcifer. Nunca use o termo Lúcifer para ele porque ele nunca recebeu essa designação. Há muita confusão em relação ao texto de Isaías. E aquele rei que quis entender o reléu. Está certo? A estrela da manhã. Como o planeta Vênus. Mas que na verdade nunca de fato poderia gozar dessa posição. Caiu de sua situação. Como é indicado nessa profecia de duplo alcance. Utilizada também sobre Satanás. Tentou-se colocar. Mas foi de lá lançado. Cristo disse. Vi Satanás cair do céu como um raio. Então jamais pode ser aplicado a ele esse termo. Lúcifer que é portador de luz. Dualismo não existe. Há um só Deus. Tudo foi criado bom. E aquilo que se degrada da sua criação original dada por Deus. Torna-se mal. Ok? Positivismo. Positivismo. Conforme esclarecido para nós aqui. Por Walter Brunelli. Positivismo. O positivismo de Auguste Conte. 1798 a 1859. Positivismo. Vamos lá. Afasta a religião tradicional e em seu lugar cria a religião humana. É a coisa mais medíocre que já se viu. Cria a religião humana. É como se o homem fosse digno de ser ele uma religião. Está certo? De centrar-se nele mesmo. Isso é completamente ridículo. Tendo o homem como centro. Claro que para Sócrates ele era centrou no homem. Então não discutia mais acerca da criação das coisas. Centrou nos interesses do homem. Mas no sentido de investigar acerca daquilo que era relevante para o homem. Era antropocêntrico nesse sentido. Mas não como Conte de fazer do homem da razão humana e sua própria religião. Tendo o homem como centro. Os sentidos são a única fonte de nosso conhecimento. Muito bem. Quando Kant diz que você não pode conhecer nada em si. Este aqui pega e diz que os sentidos são tudo o que basta. Nada existe senão a matéria. O centro do conhecimento, o fonte do nosso conhecimento. Por consequência, nada existe fora da matéria. Senão a matéria. No conhecimento científico está toda a forma de conhecimento verdadeiro. Qualquer forma de conhecimento humano que não possa ser comprovado cientificamente deve ser desconsiderado. Como se a ciência humana tivesse a capacidade de analisar acerca de Deus. Acerca do mundo espiritual. O conhecimento não científico está sob o domínio da teologia e da metafísica. E é caracterizado por Conte como crendice ou superstição. Auguste Conte criou culto à ciência. O ser supremo da religião, da humanidade, é a humanidade personificada. O positivismo, inclusive, conseguiu muito sucesso aqui no Brasil. Ele, de fato, se tornou forte aqui. Auguste Conte é o gênio que criou isso. Ele diz que a teologia trabalha com mitos. A metafísica trabalha com espiritualização do mundo. E o positivismo centra na razão. Então faz do homem a sua própria religião. A razão humana, a única forma de investigar a realidade. E como resposta a isso, 1 Coríntios 1, 18 a 31, que nos diz. Porque a palavra da cruz, da cruz, a pregação, o evangelho, é loucura para os que perecem. É loucura para os que são idólatras de si mesmos. Adoradores de si mesmos. É loucura para os que perecem, como é dito aqui. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aquele que já experimentou da realidade transformadora, que é a presença de Cristo Jesus. É poder de Deus. Poder de Deus. Porque está escrito. Destruiria a sabedoria dos sábios. Destruiria a sabedoria dos sábios. Aniquilaria a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por mais perspicazes que sejam na construção de postulados, de ideias. Onde isso foi parar? Em que isso resultou? Onde está o mundo evoluído? Onde está o mundo melhor? Está certo? Então sempre promessas, mas nunca realização. Aí você tem somente naqueles que estão submetidos à cruz de Cristo, que andam conforme a lei do Espírito. Aí você vê transformação e evolução. Aí você vê nova criatura. Você vê verdadeira comunhão. Você vê amor ao próximo. Está certo? Você vê de fato uma sociedade evoluída. Porque os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, a loucura, olha só como ele usa aqui, né? Está tanto metafórico, né? A loucura de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus louco, está certo? Com ideias que para nós são absurdas. É muito mais sábio do que tudo isso aqui, junto, somado, multiplicado. Ok? E a fraqueza, Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus feito homem, pregado numa cruz, surrado, cortado de chicote, cuspido, humilhado, zombado, pendurado numa cruz. A fraqueza de Deus por nós é mais forte. É poderosamente salvadora, salvífica, pode salvar toda a humanidade. É mais forte do que a inteligência somada de todos esses filósofos aqui. Ok? A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vê de irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquilo que lemos em outra aula sobre, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem muita gente que acha a si mesmo, e outros que até se idolatram, colocando-se no pedestal, como a razão humana sendo digna de louvores, de honra e de glória. Então tem alguns que até se auto-idolatram, está certo? Mas Cristo disse, bem-aventurados vós, pobres de espírito. No sentido, não de serem estúpidos, serem idiotas. Temos cientistas, juristas, empresários, militares, tantos que fazem parte dessa grande família em Cristo. São inteligências extraordinárias. Só que são pobres de espírito, no sentido de quererem ser enriquecidos por Deus. Quererem ter preciosidades espirituais da revelação de Deus. Da sabedoria de Deus, que é Cristo em nós. A salvação de Deus para nós, através de Cristo. Então eles se esvaziam de si mesmos, em detrimento, em contrariedade de muitos destes. Se esvaziam de si mesmos, para ser cheios da sabedoria de Deus. E implementados, plenificados dessa sabedoria de Deus. Eles são, certamente, aqueles que mais contribuem para o engrandecimento da sociedade em tantos campos das ciências humanas, exatas e biológicas. Estão contribuindo extraordinariamente. Vamos para o final. Politeísmo, que é a manifestação religiosa mais antiga. Politeísmo. Para o politeísmo, o que nos diz aqui Walter Brunelli? Politeísmo. Vamos ver onde ele colocou o texto. Politeísmo. As religiões pagãs são dadas à crença em muitos deuses. As religiões, historicamente, estão divididas em quatro categorias. Religiões de integração. Religiões de servidão. Religiões de libertação. E religiões de salvação. Excetuando as religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as religiões, desde a pré-histórica até as novas, adotam crenças em deuses diversos, também estranhos. Aí temos, basicamente, o politeísmo não há tanto a se esclarecer, é fácil entender, muitos deuses. Existe até uma proposta chamada enoteísmo, onde você tem um deus superior e um conjunto de outros deuses subalternos. Mas, basicamente, o politeísmo de integração é aquele no qual as próprias forças da natureza são deificadas. Animismo, que dá vida, é ânima, é animismo, dá vida aos rios. Aí você tem muitos cultos xamânicos, indígenas. Deus é um rio, a árvore é um rio, a pedra... o rio é um deus, a árvore é um deus, a pedra é um deus, e por aí vai. E o totemismo, que faz, por exemplo, de um ser o seu deus, por exemplo, o totem. Então, um animal, algum... Uma tribo diz que o seu ancestral é aquele ser, é aquele animal, e aquele animal é deificado. Você tem, por exemplo, no Egito, os diversos nomos, que são as vilas egípcias, cada uma tinha o seu patrônio, tá? Que era, por exemplo, um animal, que era deificado, um crocodilo. Um boi, que é o apis, por exemplo, né? Aí você tem a águia, você tem os famosos deuses egípcios, né? Osíris, Ísis, Sete, Anubis. Então, você tem esses diversos deuses que são como que totens. São animais deificados e são tidos também como os ancestrais de toda aquela população. Então, você tem um animismo, é uma integração, servidão. Aí você tem outro aspecto do politeísmo egípcio, no qual muitos desses... Dentre a gama de deuses totemicos, animistas, você tem também outros deuses que são, de fato, seres humanos deificados, tá? Ou deuses antropomorfizados, e que são tidos como superiores. Aí você tem, principalmente, tanto no Egito, você tem também essa manifestação. Mas, na Mesopotâmia e na Palestina, tá? Então, os cananeus. Você tem Marduk, tá? Você tem Baal. Baal, então, é uma generalidade de Baal, tá? Baal, várias regiões. Você tem Moloque, tá? Azera, Ishtar, tá? Então, você tem diversos deuses. Você tem Míramis, vários deuses desses que são seres humanos, deificados, e que são líderes militares. São autoridades sobre as forças da natureza, autoridades sobre a tempestade. Então, roga-se a eles, ou são autoridades sobre os mortos. Então, roga-se a eles para se ter a intervenção deles sobre determinado aspecto, tá? E o chamado politeísmo de libertação. Ele coloca aqui brahmanismo e budismo. Inclusive, o budismo nem se entende como uma religião. É uma filosofia, tá? Uma crença filosófica que se diz até ateia. Porque ele coloca o seu propósito na evolução do próprio ser humano. Então, o ser humano vai evoluindo para fugir da roda do samsara, que são de reencarnações, para aperfeiçoamento. E quando ele se liberta disso, tá certo? Existe outra terminologia para isso, que eu não me recordo agora. Ele libertando-se disso, ele adentra o chamado nivano, no qual está no estado de perfeição. Se integra à realidade, tá ok? E está perfeito. Não necessita mais de nada. Então, temos aí o budismo, também dentro desse aspecto. Mas no budismo, você tem, por exemplo, os bodhisattvas, que são tidos como seres elevados. Que, em vez de partirem para o nivana, ficam para ajudar na evolução dos demais. E são tidos como verdadeiros deuses por estes. Então, no budismo, inclusive, você tem o teravada, que é o mais tradicional, que afasta mais a questão de veneração. Aí você tem também o mahayana, que é a grande canoa, que engloba outras expressões de budismo. E até o budismo tibetano, que aí funde-se mais com religiões tribalistas, totemistas. E que aí tem um aspecto mais de adoração mesmo. Então, você tem tanto o budismo quanto o brahmanismo. O brahman, tá certo? O ser impessoal panteísta. E o brahman, que é uma manifestação desse deus. E aí você tem um politeísmo dentro desse aspecto da religião hindu, o brahmanismo. Que são como que avatares do deus impessoal. Então, esses são deuses presentes aqui. São manifestações, corporificações, digamos assim, deste deus impessoal. Então, são deuses, né? Então, você tem um aspecto tanto panteísta quanto politeísta dessas religiões hindus. Resposta. Resposta bíblica. Essas expressões aí. Primeira resposta bíblica é João 17, 3 que nos diz. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, a ti só, por único deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Um só deus, não muitos. Tá certo? Nenhum deus impessoal. A um só deus verdadeiro. E a Cristo a quem enviaste. Tá certo? Aquele que veio para nos manifestar o verdadeiro deus. Também Judas, carta de Judas, tem um capítulo só. Versículo 25. Ao único deus. Ao único deus. Salvador nosso. Por Jesus Cristo. Nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder. Domina, tá certo? E tem poder. Diferentemente do deísta, que entende que Deus não interage. Antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Algo especial que eu quero trazer para vocês. É Deuteronômio 6, 4. Ouve o Shemá. Shemá Israel, né? Ouve Israel. O Senhor é nosso Deus. Ouve Israel. O Senhor é nosso Deus. É o único. Único Senhor. O Senhor é nosso Deus. É o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. A palavra único. A palavra único, que é especial. Vai aparecer na sua tela aí o termo em hebraico. Somente o que está em vermelho. Tá certo? Que é... Que está em vermelho. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ler agora. Aqui. Ahad. Isso. Ahad. O termo que está em vermelho aqui. Aqui. Localizei. Do hebraico Ahad. 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 Do hebraico. Então, esse termo Ahad. Que aparece aí como único. No hebraico. Ele figura também em outro texto. Tá certo? Agora em Gênesis. Também como único. Também como único. Está aparecendo agora para vocês aí também. Gênesis 2, 24. Ahad. Ahad também. Nesse segundo texto. Texto agora de Gênesis 2, 24. E o que diz o texto de Gênesis 2, 24? Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. Ambos. Homem e mulher. Homem e mulher. Serão uma só carne. Ahad. Único. Ouve, ó Israel. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é? Ahad. Único Senhor. É unidade. Sim. É um só Deus. Mas é unidade composta. Em relação ao homem é homem e mulher. Um só ser diante de Deus. Único. Tanto que Cristo diz, não separe o homem, o que Deus uniu. Ok? Então temos esse Ahad. Único. Em relação a Deus, temos também Ahad. Único. Mas é um único constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. A Santa Trindade Bíblica. Ok? Que será também alvo de nossa análise em outro momento. Quero trazer para você a leitura do texto que está aqui na lousa. Deus é o ser. Ok? Deus é o ser. Por excelência. Ok? Como ele disse para Moisés. Assim dirás a Israel. Eu sou o que sou. Então Deus é o ser por excelência. Vamos aqui. Se revela. Ok? Deus se revela. Diferentemente do agnosticismo. Deus se revela de modo geral. Ok? No cosmos. Provas cosmológicas de Deus. Nos seres criados também. Inteligência de Deus na criação. Mas também no ser humano. Sua imagem e semelhança. E principalmente na revelação das sagradas escrituras. Revelação especial. Cosmológica. Cosmológica, antropológica e especial. Nas escrituras. É um ser pessoal. Diferentemente do panteísmo. E único. Diferentemente do politeísmo. Que se relaciona com os seres criados. E governa a história. Governo de fato como toda a sagrada escritura. Deixou muito claro para nós. Quero fechar com a leitura de Verdade Absoluta. Verdade Absoluta de Nancy Piercy. Nancy Piercy. Página 136. É isso? Deixa eu ver. Acho que é a anterior. Aqui. Deixa eu localizar a página direitinho. Aqui. Página 136. O livro Verdade Absoluta. De Nancy Piercy. Editora CPAD. Para fechar nossa aula. Resposta bíblica aos antagonistas. C.S. Lewis. Quando era jovem. Abandonou a fé. De sua infância. Adotou o ateísmo. E o materialismo. Contudo. As filosofias novas. E estimulantes. Que provocaram seu intelecto. Lhe deixaram a imaginação faminta. Como escreveu mais tarde. Quase tudo que amei. Poesia. Beleza. Mitologia. Acreditava ser imaginário. Quase tudo. Em que acreditei ser real. Achei horrível. E sem sentido. É como Sartre diria para ele. Invente seu próprio sentido. Tá ok? Reconheceu. Vamos lá. Reconheceu a divisão em dois pavimentos. Isso aqui é uma argumentação que ele está construindo. Acerca do secular e sagrado. Dizendo que a gente coloca no pavimento de cima o sagrado. Somente para o domingo, no culto, na igreja. E o de baixo, que é o do dia a dia, do cotidiano, da maior parte da nossa vida, é o secular. Então a gente divide. A gente é dualista em relação à nossa vida. Dividindo ela em assuntos seculares e assuntos sagrados. E aí assuntos seculares, do dia a dia, assuntos sagrados. Somente para momentos especiais. E isso é completamente equivocado. Conheceu os dois pavimentos? O que Lewis pensava que era a realidade era o mundo do materialismo científico do pavimento de baixo. Mas era horrível e sem sentido. Degradante. Medíocre. Como de fato torna-se assim. O que ele desejava que fosse real era o mundo do mito e do significado do pavimento de cima. Mas ele acreditava que era só imaginário. Este conflito interior criou tamanha agonia que impulsionou Lewis a uma busca religiosa. Ficou desesperado por encontrar uma verdade que satisfizesse toda a sua pessoa. Incluindo o desejo de significado e beleza. Na verdade, muitas pessoas agonizam nessa busca. Nesse vazio. Nesse buraco existencial. Ok? Mas só encontrarão satisfação para essa necessidade em Deus. Quando tiveram encontro com a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Nazareno. É só o Nazareno que tem essa resposta. No fim, abandonou o materialismo e aceitou o idealismo filosófico. Acompanhado pelo panteísmo. No esforço sério de reunir os dois reinos contraditórios que ele denominou razão e romantismo. É o que Spinoza tentou fazer. Misturou tudo dizendo Deus são as próprias coisas. E Deus que são as próprias coisas estabelece sua lei. E essa lei é conforme a sua vontade. Então misturou Deus com as coisas. Não é um Deus pessoal. É um Deus panteísta que está envolvido em todo o processo. Que alegria quando Lewis descobriu que o cristianismo solucionava sua luta vitalícia. Ele viu que a encarnação de Cristo foi o cumprimento dos mitos antigos que ele sempre amara. Afinal de contas, para ele eram mitos. Estavam qualificados assim na mente dele. E ele viu que Cristo, quando transpassou a barreira do divino e humano e tornou-se ele mesmo homem e Deus, ele unificou todas as coisas. O mundo espiritual e o mundo material em si mesmo. Ao mesmo tempo em que era um fato ratificável na história. Como de fato, há documentos, há relatos. É um fato comprobatório na história. O cristianismo era o verdadeiro mito para o qual todos os outros mitos apontavam. Explica um biógrafo. Era uma fé fundamentada na história. E que satisfaz até seu intelecto formidável. Para usar a própria frase de efeito de Lewis, a ressurreição de Cristo foi um mito que se tornou fato. Tinha toda a maravilha e beleza de um mito. Tinha toda a maravilha e beleza de um mito. Satisfazendo as mais profundas necessidades da humanidade por contato com o reino transcendente. E não obstante que surpresa maravilhosa. A ressurreição acontecida de fato. No tempo, no espaço e na história. Quando ele coloca essa qualificação é porque, na verdade, as mentes acadêmicas sempre qualificam aquilo que está fora dos limites da ciência. Dos limites da matéria. Como mitológico. Como o próprio Conte deu a teologia esse qualitativo de estar trabalhando com mitos. E Lewis diz muito bem. Cristo, ele pegou esses mitos aos quais Conte qualificava e trouxe eles para dentro do fato histórico. Porque ele, sendo o Logos Divino pré-encarnado, encarnou, viveu como homem, morreu e ressuscitou e está vivo. E unifica os mundos espiritual, que ele chama de mitológico, espiritual e real. Está presente na história. O centro do cristianismo é um mito que também é um fato. O antigo mito do Deus agonizante. Sem deixar de ser mito, desceu do céu, da lenda e imaginação para a terra da história. Aconteceu em determinada data, em determinado lugar, seguido por consequências históricas definíveis. Ironicamente, o ponto decisivo para Lewis ocorreu numa conversa com um ateu mais empedernido que jamais conhecera. Que o chocou observando que a evidência da historicidade dos evangelhos era por demais boa. Toda essa asneira de mitologia sobre Deus agonizante. Que coisa estranha. Até parece que de fato aconteceu. Até parece que de fato aconteceu. O ateu aterrorizado, horrorizado, diante da possibilidade factual da existência de Cristo. E também da sua ressurreição. Essas poucas palavras puseram os pensamentos de Lewis em foco. Pensamentos de Lewis em foco. Argultamente, argultamente concentrado. Ele percebeu que o cristianismo fundamenta-se em acontecimentos históricos que são ratificáveis pela evidência empírica. E que ao mesmo tempo expressa os mais sublimes significados espirituais. Não há divisão em níveis contraditórios e adversários da verdade. Portanto, também não há divisão na vida interior da pessoa. Derrubando essa suposta, essa artificial divisão entre secular e sagrada. Tudo é sagrado, tudo é dedicado a Deus. Tudo que fazemos, como Paulo diz, tudo que façais, façais por fé. Até seu trabalho, tá certo? Até aquilo que você coloca só dentro do secular é também consagrado a Deus. Essas são, com certeza, boas novas. O cristianismo satisfaz... Deixa eu ver aqui, onde eu me perdi. Portanto, também não há divisão na vida interior da pessoa. O cristianismo satisfaz toda a razão e nossos anseios espirituais. Estas são, com certeza, boas novas. Podemos oferecer ao mundo uma verdade unificada que é intelectualmente satisfatória. Ao mesmo tempo que satisfaz nossa fome mais profunda por beleza e significado. Maravilhoso C.S. Lewis, através de Nancy Pearson, do livro Verdade Absoluta, editora CPAD. E assim encerramos essa grande contribuição. Com certeza, esta aula ficou enorme. Vou ver agora o tempo de duração dela. Vamos colocar alguns auxílios, tá certo? Para ajudar você a observar os textos bíblicos que foram aqui listados. Utilizamos importantes obras, tá? Temos aqui Thyssen, Verdade Absoluta, de Nancy Pearson, tá? E também Teologia para Pentecostais, de Walter Bruneri. Além do curso teológico, aqui o volume básico, tá? Da editora da Faculdade Bethesda, da editora RDL. Faculdade Bethesda, César Cavalcante. Então agradeço a você por estar comigo nesse projeto. Esse projeto é grande, maravilhoso e para fortalecer a sua vida. É para passearmos aqui pelos textos bíblicos e ver como ele se posiciona em relação a diversos aspectos. E para termos então a edificação espiritual. Peço para que você curta esse vídeo, que você compartilhe, inscreva-se no canal. O canal já conta 2.550 inscritos. Isso por causa da sua colaboração, né? A graça e a misericórdia de Deus e a sua participação. Continue conosco, nos ajudando nisso, divulgando, divulga o canal, divulgue o vídeo, tá certo? Veja se você está inscrito, curta o vídeo. E continue orando por mim, que eu vou aqui orando por você. E compartilhando conteúdos relevantes e importantes para a sua edificação espiritual. Muito obrigado, fique com Deus.